Eu tinha muito nordestino, fez muito sucesso, ficamos três meses fazendo isso, foi uma experiência... Aí o Gonzagao largou o programa e pôs o pé na estrada. É, aí ele resolveu viajar e acabou o programa. Vamos de música agora, vamos cantar? Vamos cantar o que agora? Combina com os meninos aí. Vem, amor, vem cantar. Os meus olhos sim, não queremos chorar. Deixa a mão agora, você põe. O amor é mais importante a todos. Chora, sanfona, sentindo em meu peito os rimentos. Vai machucando, meu peito e a dor vai morrendo. Quando mais choras, me trago todinha o amor. E o teu gemido está sem a não resta dor. Chora, sanfona, sentindo em meu peito os rimentos. Vai machucando, meu peito e a dor vai morrendo. Quando mais choras, me trago todinha o amor. E o teu gemido está sem a não resta dor. Chora, sanfona, 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 sanfona. Chora, sanfona, 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 sanfona. Vamos ouvir mais um pouquinho do castanheiro, que ele está doido para falar. Obrigado.